Titi, fala pra mim que horas são? Na Paiquere FM são 3 horas e 24 minutos 3 horas e 24 horas da manhã Rapaziada, é o seguinte mano, agora são Olha aqui, 3 e 24 horas da manhã Tiago Só vou Fala Fazer uma coisa aqui e depois eu vou dormir Não O que você prometeu pra mim? Ah não Por favor, por favor Titi Sério mesmo? Sério mano Agora? Então vamos então Rapaziada, é o seguinte mano Eu tô com um presente pro meu quarto Faz uns 3, 4 dias Tá ligado? Eu acho que agora de madrugada Vai fazer 4 dias que chegou Um bagulho muito louco no meu quarto Que é a minha JBL Meu amigo, a minha JBL mano Vai acabar com todos os sons da casa Porque ela é uma JBL Home Teater Tá ligado? Ela é pro quarto E eu vou deixar ela bem aqui mano Embaixo da minha TV Juntamente com as caixas alto-falantes Que vai vir junto, tá ligado? Ou seja, já chegou esse presente pra mim E todo dia eu tô querendo instalar esse Home Teeter E não tô conseguindo E eu falei mano, de hoje não passa E eu falei pra você né Ti? É, eu prometi pra você É mano, nós fiz muita coisa hoje Muita, de verdade Só que agora Mano, ó Acabei de tomar um banhozinho Pode ver mano, tô com o cabelo molhado E eu falei, mano Depois que eu tomar banho Eu vou instalar esse Home Teeter Por Deus que tá no céu Eu vou E agora mano Vem ver comigo Gente, é muito noite Tá ligado? Olha aqui Rapaziada Chegou mano Chegou a minha JBL Home Teeter Eu acho que eu vou falar pro Thiago Me ajudar Porque meu amigo Eu não sabia que era tão pesado assim Mano, é muito pesado Olha isso aqui É, eu vou falar pra ele me ajudar Ti, pela misericórdia do Senhor Jesus Que? É pesado Você não conseguiu trazer? Não Mas você parou de fumar e tentou trazer? Não Ah, cuzão Caramba Eu sabia já Mano, é muito pesado Não, depois você tenta De sozinho não tem como Não tem? Não, de verdade mesmo Então vamos lá Vamos lá É sério mano Você vai ver É muito pesado Eu sei que tá muito noite Você vai ter que me ajudar nessa mano Sabe por quê? Amanhã Eu tô com um plano Ok Eu vou pagar uma pizza pra você Mentira Sério Nossa, que me ciúdo Aqui Olha aqui, Titi Pega, não, pega 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 aí Nossa, não dá Vai, viu? Pegando esses bagulzinhos aí Tá na boca Você para de gravar Aí a gente se levar lá Vamos fazer o teletransporte? O quê? Teletransporte Ai, tá bom Muito bom Abasado Mano, em 3, 2, 1 Misericórdia Foi fácil, né, Tia? É, foi Nossa Foi de tornar magia da edição Coloca o making of aí Que eu fui gravando a escada Mano, na mural Coloca aí pra eles verem O quanto foi difícil Segure direito É pesado pra caralho Essa pô Sobe primeiro Eu achei que era Só foi primeiro Vai Eu não sei que sou Você me soltou Vai logo, Sapo Vai quebrar Vai, Tiago Não pode fazer barulho, não Você não tá subindo Eu tô subindo Desgramado O bagulho é frio Vai, Tiago Vai, Tiago Vai, Tiago O moleque tá tudo Vai, mano Tô tentando aqui Vai O desgramado Vai quebrar o bagulho Vai, vai, vai Mano, vocês viram? É, mano Foi difícil trazer a caixa aqui pra cima Vem aqui que eu vou te ensinar O quê? Aqui também é cultura, irmão Tá vendo aqui, ó Esses negócios aqui Geralmente não rasga na mão Sério? Você vem aqui nessa colinha, tá vendo? Tem aqui, ó Filma aqui, pode filmar só aqui, ó Faz isso Noooossss Diabo Não rebenta, ó Ó Olha a força que eu fiz, ó Não, sim Ai Não acho que eu tenho a mão Ai, tá Vai ter sendo sangue Tá, vamo abrir Vamo abrir, mano Tô curioso, mano Rapaziada Vai quebrar a JBL Mano Real mesmo, em real Em real Foi muito caro, mano Tipo assim Cinco Cinco mil reais Cinco mil reais Mano É a melhor JBL do mundo Tá ligado? Eu comprei uma lá pra minha casa Mas, mano Pode ser, acho que, mil e trezentos reais É, então Eu também Eu queria Eu queria comprar essa de mil e trezentos Mas eu vi essa daí, mano Rapaziada As caixinhas dela Essas caixinhas aqui, ó Que vai nos cantinhos, tá ligado? É sem fio, Thiago Sem fio Como assim sem fio? Mano, ela é bluetooth É uma JBL Tipo uma... Não tem aquelas fiozeiras? No Ah, se eu soubesse, eu tinha parcelado em 60 vezes Porque a minha eu parcelei em 12 Mas essa dava... Essa aqui... Nossa, mano Olha o tamanzão dessa caixa, rapaziada Nossa... Thiaguinho do seu É por isso que eu fiquei curioso pra abrir com você, sabia? Sério? Eu gosto Eu também, mano Rasga a caixa Que eu não sou da caixinha, não É, não é? Saquinho Saquinho Mano, não se ele tivesse aqui Ele ia falar Não rasga a caixa Mas ele veio colado Misericórdia Meu também veio assim Nossa, pesado Ai, vai cair Ai, eu pensei que ia cair, mano Olha como... Olha aqui, rapaziada Eu pensei que ia cair essa caixa Misericórdia, Thiago Calma, mano Caixa Saquei Vai quebrar Você não vai quebrar Desbrumado, caramba Vai quebrar Olha, eu entendo tudo isso aqui Tô vendo? Ai, ai, meu dedo Por que você acha que eu fiz isso aqui? Não sei, quebrou tudo Eu fui pesado no estilo Mano do céu Aqui tá o primeiro saco Ai, vai quebrar, Thiago Vai devagar Mano, olha o tamanho Rambaziada da minha JBL Mano, vocês vão abrir isso aqui Tudo comigo Olha só que horas são, mano 3h34 da manhã Nossa Mano, olha o tamanzão Da caixa JBL, velho Nossa Isso aqui é uma JBL normal É, isso aqui é a caixinha de JBL, mano É muito forte Agora, imagine Esse bagulhão, mano Nossa, na moral Vou até ligar o ar condicionado Que tá calor pra cacete Alô, mano Ligou Vamos ver Nossa, mentira não, Léo Meu sonho Mano, rapaziada Se eu soubesse Olha Eu nem fazia ideia Eu nem fazia ideia Que tinha um bagulho tão bom assim, mano Mano, na moral Eu teria parcelado um monte de vídeo Eu teria comprado Corta, corta aí, Titi Corta aí Olha isso aqui, gente Da JBL Ô, JBL Patrocina nóis Patrocina nóis Agora que eu já comprei Meu Deus do céu Ô, na moral, mano É a melhor Melhor mesmo Home Titter Que tem pra colocar no seu quarto Na sua sala Em qualquer outro lugar Porque, meu amigo Ó Isso aqui, Thiago Eu quero colocar Aqui embaixo Aqui embaixo da minha TV Ah, que tem um suportinho Isso, mas hoje eu não vou colocar Porque não vai dar Porque não tem nem suporte Mas eu quero pelo menos ligar Mano, eu quero só ligar, mano Isso aqui Mas montava isso aqui E amanhã você impressionava Tipo o Renato É, mano O Renan que é o O caixinha O caixinha É, mano Tipo, seria legal Rapaziada Tá vendo que aqui é sem fio Mano, eu tô abrindo, mano Muito pra vocês, tá ligado Porque Única coisa que vai em fio É essa parte aqui Eu vou explicar mais pra vocês Pra vocês entenderem O que tá acontecendo Mentira O que? Vem o suporte Pra colocar na parede Mentira Já veio? Já veio Nossa, amanhã eu vou pôr, então Se eu for a parede agora Às 4 horas da manhã Chegou Mas já veio o suporte, mano Gente, seguinte Vou explicar pra vocês Aqui tá a caixa Onde eu pulo os fios E essas caixinhas aqui É onde você coloca Tipo assim Em qualquer lugar que você quiser Do seu quarto Da sua sala Só que ela carrega Aqui, ó Tipo, você pluga E ela carrega Ela é bluetooth, mano Sem fio Não precisa passar fio Tipo, por cima Pelos lados Sabe? Igual o Home Teeter É a vantagem Não, mano Que louco E tem uma caixona O que que é essa caixona, mano? Ela tá ali dentro É a maior caixa do mundo Tá ligado? Por quê? Supondo Colocando essa parte aqui Coloca essa parte aqui Beleza Cadê a outra parte, Titi? Ó A outra caixa Coloca aqui Olha o tamanhozão que ela fica Tá ligado? Fica muito grande Beleza Mano Vem uma caixa Eu acho que ela tá aqui dentro ainda Deixa eu ver Nossa Olha isso aqui Cadê a caixa? Fibra ótica Cadê a caixa, Tiago? Tiago, tá vazia Essa caixona, Tiago Cadê essa caixona aqui, ó? Olha aqui, ó Ah Olha isso aqui, viado Mano, olha o tamanhozão dessa caixa Essa caixona vai ficar ali do lado E essa parte vai ficar abaixo da TV E essas caixinhas vai ficar nesse nicho e no outro nicho Ou seja, Tiago Eu vou ter som no quarto todo, mano Viado, olha só isso aqui Mano O que que é isso? É uma antena? Nossa Caciqueira vê uma rádio, alguma coisa assim, sabe? Sim, sim Nossa, mano Nossa, eu tô surpreso, mano Deixa eu ver Eu quero ver as coisas que veio também Que eu não vi nada Mano Eu e o Tiago, rapaziada Tá abrindo junto com vocês, mano Na moral, vai abrir agora Vocês viram abrir na caixa? É a caixinha que não tá tendo Mano, eu queria Eu queria estar nesse momento, tá ligado? Eu quero gravar pra vocês tudo isso Vamos fazer o seguinte Eu vou organizar tudo isso aqui Isso, boa Vou organizar tudinho mesmo E na hora que a gente for ligar Fora instalar Fazer todas as outras coisas Eu volto com vocês Porque agora é só abrir no Papelzinho, embalagenzinha E, mano Papelzinho, vai ser louco Vai namorar Na hora que eu ligar o Google Vai ir Bum, 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 bum E se transforma E os carros de drift Do Veloce Furiosa Vai ser o melhor filme da minha vida Porque Se não fosse tão tarde Nós já assistimos um filme hoje Eu vou assistir um filme hoje Ah, eu não consigo O problema é seu Tô cansado Eu tenho muita coisa pra fazer Mano Eu abri, gente Olha o tamanho Dessa caixa JBL, velho Olha o tamanho disso Na moral Quando eu ligo essa caixinha Aqui no meu quarto Os moleques já falam Que eu tô ouvindo som alto Já é alto Mano, eu vou colocar um funkão Aqui pra vocês ouvirem Hoje, viado Hoje não? Não, mano Na moral Mano, na moral Olha o tamanho Olha o tamanho Eu tô falando de carro Mano, é de 10 polegadas Viado Eu tô falando de carro, mano E de somzão Olha o tamanho da saída de ar Misericórdia Mano, meu Deus 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 Olha o tamanho Rapaziada Eu não sei vocês Tipo, às vezes vocês estão me assistindo Ainda um pouco Tipo, um pouco menos da minha idade, sabe? Mas, sério Imagina você ter um cinema Dentro da sua casa Mano, no seu quarto Não vou falar nem na sua sala Porque aqui não é minha sala Aqui é meu quarto Você ter uma JBL Desse tamanzão No seu quarto, mano Com uma mega TVzona dessa Que minha TV eu comprei esse dia, mano Mano, ela é muito fina Ela, mano É mais fina Ai, quebrei Meu Deus do céu Mano, ela é mais fina que meu dedo Ou seja Eu vou tá assistindo Uma TVzona que eu comprei Parcelado em 55 vezes Uma JBL também que eu comprei Mano, só pra deixar tudo cinema Agora, agora sim, mano Agora vamos montar Vamos montar Você falou de criança, né? O quê? Agora pra quem é mais velho Da nossa idade entende Meu Deus do céu Só a caixa necessita De uma tomada Só a caixa? Só pra ligar a caixa Mais o home theater Nossa, então vai vir um gravão daqui Mano, você tá maluco? Eu vou testar essa porra é agora Eu também, mano A gente vai testar essa porra agora Deus do céu Quer fazer isso? Mano, mano Eu vou ligar essa porra Bum, bum, bum Cheque, cheque, cheque Bum, bum, bum Cheque, cheque Bum, bum, bum E a vizinha chamou a polícia Vai, conta o seu, mano Vai, mano, a moral Bom, gente, seguinte Eu posicionei a câmera aqui Porque agora eu e o Thiago Vai montar E se der merda já tá gravado Deixa eu ficar gravando essa porra aqui Eu vou ter que tirar a TV, mano Foi o maior trampo colocar essa TV aqui Vai Foi? Solta Aí Foi Uh Mano Você viu a chance de dar merda a probabilidade aqui O que aconteceu aqui? É que ela é muito fininha É enorme, mano A TV é muito fina Só que ela é muito pesada Não sei o que acontece É pesada Mano, sim É fina e pesada Meu Deus Na moral, a tecnologia Tipo, de ser fibra ótica Isso aqui A qualidade que vai passar do som Da TV Pro home theater Vai ser extrema, tá ligado? É por isso que Ó, veio o cabo HDMI Só que não ia passar com a mesma qualidade Que o cabo fibra ótica Mano Tudo casou, velho Tudo casou Tipo, uma TV top Com um home theater top E tem entrada pro home theater E tem entrada pra TV Tá ligado? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tá entendendo a minha língua? Eu tô feito pra cá Daqui o cabo Essa porra Tá aí Eita, só falta a HDMI Agora só falta isso Meu Deus do céu Eu tô com a tecla do controle Mano, já, já Mas tá tudo preparado Rapaziada Tudinho instalado aqui agora A gente colocou o Velocity Furiosa aqui Mano Só tamo tentando achar o botão Que faz pra sair o som daqui E pra cá, tá ligado? Assim que a gente descobrir, mano Vai ser tipo assim BUM Tá ligado? Mano É agora, velho Daqui a pouco Será que é pelo controle da TV Ou controle da... Isso, tenta mudar aí Vê se vai HDMI 2 Deixa eu ver aqui Gente, era aqui no... Nesse configuração aqui, ó O bagulho óptico lá É, esse aqui, ó Colocamos nessa configuração aqui Eu acho que agora vai É, eu não ia nem precisar desse HDMI Eu coloquei só por instalar mesmo, mas... Vamos ver Vai no óptico Coloquei Vamos voltar no filme Tá play aí, fi Ligou? Ligou Misericórdia, tá sem som aqui a TV É Porque é pra sair aqui agora Ó, e nem aumenta, tá vendo? Vamos ver, mano É agora On On É agora É agora Mano, acho que agora foi, tio Foi, peguinho, ó Amenta, amenta Amenta, amenta, amenta Misericórdia, o cabelo tá capotando Mano Tá Tiago Mano Mano O bagulho tá se lembra, viado Misericórdia Tiago no céu O bagulho tá alto, mano 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 Eu quero uma brinquedinha pra mim, cara Eu também, viado Olha lá Quer ver? Ah, não, aumenta aí Não, galera Não, dá uma aumentadinha só, mano Vai dar cinquenta, mano Vai dar cinquenta? E quanto que tá? Cento Mano, vinte Ó, e uma é da hora, ó Segura aí Ah, abaixa, 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 abaixa Mano O bagulho é muito alto, gente E olha isso aqui Segura O bagulho é bluetooth Tira outra aí, Titi Mano Eu posso pegar essa caixinha aqui, ó Colocar uma do lado Eu coloco do meu lado Tipo Coloco aqui E outra lá Aí o que acontece Cinquenta Maravilha, cinquenta Mano Mano, a vizinha vai nos matar, velho Não, fala a verdade Ela vai chamar a polícia Vai, mano Tiago O bagulho Quer um, mano? Quero Na moral Isso aí, mancada Fica bem clean Porque Esse bagulho Faz um sonzão Esse bagulho dá o gravão E aqui, mano Dá, tipo Sabe aquelas vozes Que vem do lado esquerdo Do lado direito? Isso, isso Essa aqui, mano Tipo Se um Se algum barulho Alguma voz Vem do lado direito Você reconhece Que tá vindo pelo lado direito Porque Só essa caixinha Vai fazer barulho Tipo assim, ô Tiago Ah, eu gostei desse filme, mano Eu gostei Velas Furiosas Tô impressionado Mano, e o pior é que a gente Nem terminou de estar lá, tá ligado? Porque eu vou colocar Essa, essa parte aqui, ó Fim embaixo da TV Essa parte, mano Olha o tamizão Dessa caixona de som, velho Eu vou encostar certinho Bonitinho ali atrás Melhor a gente se mandar E como vem a HDMI Você pode passar pro seu computador Isso Mano, assistir um vídeo seu Olha lá no espelho Ó, tum, 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 tum Não, não Na moral Na moral Gente, eu posso Eu posso pegar esse HDMI Que sobrou aqui, ó Eu, eu, eu Eu plugo ele aqui Tiro da TV Que não tá usando da TV Jogo no computador Aqui atrás E na hora que eu colocar um vídeo No YouTube aqui, ó Sai Na JBL, mano Imagina o funkão É só, é só apertar o botãozinho Só aqui, ó Gente, eu tô maravilhado Deus do céu, mano Que dinheiro bem investido Porque eu tenho A melhor qualidade de som Que eu sempre quis na vida Mano, nunca mais vou no cinema, mano Verdade, mano Não vou, mano Não, mano Amanhã vai acordar É que nós vamos ter que sair muito cedo Mas... O quê? Mano, amanhã se pegar pra assistir um filminho aqui Eu vou pegar um filminho aqui Tá maluco? Eu vou pegar pra assistir um filminho agora, mano Na moral O mundo tem lá, é, mano É, tipo, muito inferior isso aqui Já é gostoso Incomoda os vizinhos Sério? Imagina esse aqui Ah, esse aqui eu vou aumentar no 50 Então... Ai, misericórdia Mano, olha isso aqui, velho Tipo, mano Tá um som tão gostoso Sabe o que é legal? Sabe? Qualquer coisa Qualquer música que você ligar Você pode pôr no 50 Que não vai chiar Vai fazer... Vai fazer boom, boom É qualidade 100% Meu Deus do céu Na moral, velho Rapaziada, sou eu, tá ligado? E se é eu Vocês vão ver o que eu vou fazer Com a minha caixa JBL agora Porque eu tô viciado numa música Eu vou colocar ela com pressão agora, mano Só um pouquinho Às 4 e 4 da manhã Que hora que ele começou a montar? 3 e... 3 e alguma coisa 3 e 20 e pouco É? Em 40 minutos Aham Gente, o que eu vou fazer aqui agora, velho? Vou vir aqui no YouTube Olha essa TV, mano Nossa, que bagulho louco Olha isso aqui, velho Na moral Clica aqui no meu canal Leo da Hornch Mano, aqui vocês vão ver As músicas que eu mais ouço, tá ligado? Mano, tô ouvindo todas essas músicas aqui Atualmente Mas tem uma música Vocês vão ver aqui agora Clica em música Pode chegar pra até parecer É, mano, olha aqui Na raba WF Toma tapão Se liga Meu Deus Mano Eu nem aumentei Mano, eu tenho... Para, para Para a música Na moral Eu nem aumentei Vai, mano, nem liga Senão vai ficar chato Vai Se eu tivesse dormindo Eu... Ah, mas eu tô empolgado, mano Na moral Se meus amigos aparecerem aqui no meu quarto agora Falar que eu tô fazendo bagunça Eu vou falar que eu tô empolgado Porque, mano, eu tô muito Tem ninguém aí, né? Tá bom Mano, na moral Amanhã eu vou erguer esse som no 50 Amanhã eu vou Se eu aguentar com você agora em off Nós vamos assistir um filme bom Demorou, mano Vamos assistir um filme, mano Não, na moral Na moral, eu vou colocar aqui, ó Apertar um só botãozinho Já volta a Netflix Ai, eu amo essa TV, mano É muita tecnologia pra minha vida E dá uma pausa aqui Volta pra onde eu tava Ah... Mas eu escolhi outro filme Esse aí já tá ultrapassado Não, demorou Demorou Hoje eu tô tirando Já estamos no 10 E aí, rapaziada, mano Vocês curtiram minha nova JBL Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazer uma disputa Com o meu amigo Renan Fiorini Com a JBL dele Eu vou mostrar amanhã O meu som No último volume Pra vocês E vou mostrar também Pros meus amigos Porque, velho Eu só montei esse som agora Porque eu realmente Queria montar agora Que eu tava na cabeça Que eu tinha que montar esse som, mano Pelo amor de Deus Já tinha mais de 3 dias Estava em casa Já é, mano Eu tava querendo montar um som E... E não... Eu não conseguia montar Não sobrava tempo Tipo assim É sempre uma correria E eu já consegui, mano Eu tô todo pra caramba E amanhã Eu vou mostrar pra todo mundo E eu vou aumentar o som no máximo É porque agora Realmente são 4 e pouco da manhã E é chato Meus amigos estão dormindo descansando E pra vizinha também Que não merece ser acordado As 4 e meia da manhã Ouvindo o som do Toma rabão Ah, é tomar tapão no rabão É alguma coisa do tipo Rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Então, mano Se você gostou Deixe muito seu like Você curtiu, Titi? Tamo junto Tamo junto, mano Então é isso Valeu Falou Fui Ih, rapaziada Comente De verdade Que eu vou fazer um som Contra a caixa do Renan Fiorini Porque O dia que ele comprou dele Ele me desafiou A minha pequena que eu tinha Foi uma melhação Agora, mano Eu tenho uma mega caixona Você vai ver, mano Vai dar um pau nele Vai dar um curo Demorou? Tchau